Estamos já no término da nossa entrevista, dava-lhe 30 segundos para uma mensagem final ao eleitorado. Bom, o que eu espero é que o eleitorado da Madeira e do Porto Santo compreenda o que é que está em causa com estas eleições. Está em causa um governo do Partido Socialista que defenda o socialismo democrático, o Estado Social, de maneira que as pessoas possam ter mais estabilidade no seu trabalho e também mais estabilidade familiar. E, paralelamente, nós estamos a eliger deputados pelo Círculo Eleitoral da Madeira que vão defender um projeto autónomo, defender a autonomia, de maneira que todas estas garantias, todos estes direitos, todas estas conquistas autonómicas sejam postas ao serviço de todos os madeirenses e não são de alguns. Doutor Jacinto Ramos, muito obrigado por ter vindo a esta entrevista no âmbito das eleições legislativas e das candidaturas pelo Círculo Eleitoral. da Madeira.